Você diz por aí que não vai mais voltar Mas eu sei que você, como eu, também sofre demais Pois bem no fundo do seu peito, existe uma paixão calada Você não quer ver uma ilusão desesperada Um grande amor que faz você sofrer por não querer se entregar Você diz pra todo mundo que já não me quer Mas essa dor que mora no seu peito Te diz que eu sou além do seu amor Vou sentir que a todo instante tenta se enganar Mas essa dor que mora no seu peito Te diz que você vai voltar Pois bem no fundo do seu peito Existe uma paixão calada Que você não quer ver Uma ilusão desesperada Um grande amor que faz você sofrer por não querer se entregar Você diz pra todo mundo que já não me quer Mas essa dor que mora no seu peito Te diz que eu sou além do seu amor Você diz que a todo instante tenta se enganar Mas essa dor que mora no seu peito Te diz que você vai voltar Você diz pra todo mundo que já não me quer Mas essa dor que mora no seu peito Te diz que eu sou além do seu amor Te diz que você vai voltar Te diz que a todo instante tenta se enganar Te diz que eu sou além do seu peito Te diz que eu sou além do seu peito